A Guardiã Música, Informação, A Guardiã da Notícia A plataforma de comunicação digital A Guardiã da Notícia define as datas das entrevistas A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã Oferecimento E veloz A sua conexão Começa agora na Guardiã da Notícia Coliseu da Guardiã Conheça agora os candidatos a prefeitos da sua cidade Coliseu da Guardiã Coliseu da Guardiã Entrevistas com os candidatos às prefeituras Coliseu da Guardiã A sabatina com o seu candidato Ilha Bela Ilha Bela Ilha Bela Que tem mais uma live, ou seja, de ao vivo Queria avisar o pessoal da Polícia do Fisco do Zé em São Paulo Que eu sou com o vetor, que eu sou com o vetor, que eu sou com o vetor, mas um ponto alto E se eu sou com o vetor, eu tenho que fechar o microfone do telefone 2 Para lá no final do final do final da Polícia do Ribeiro A gente começa então a nossa sabatina do Polícia do Adiante com o candidato ao prefeito de Ilha Bela, o Matinho Trouxe Ele é o Ditinho, que está aqui conosco Aliás, sejam bem-vindos, o Ditinho Esse é o primeiro a ser sabatina do que está aqui pela Guardiã Notícia Obrigado, Gabi Eu dou minha saudação a todos que estão nos vendo e ouvindo E realmente estamos aqui à disposição Muito obrigado mais uma vez, Gabi Pela sua gentil convocação Ditinho, por que você quer ser prefeito de Ilha Bela? Por ter nascido em Ilha Bela Por ter nascido em 54 anos nesta cidade Eu já estava fazendo parte da política Com uma pessoa militante, já que o outro, desde 2012 Sou um servidor público, muito estado No município de Ilha Bela, todo o marco negativo Com um contabilista, outro garantista público Ou seja, nos últimos 10 anos, a mesma função é novo É, já estou de pé, já estou forte, traz ações dos prefeitos, dos vereadores e dos fundadores Como contador, esta é a nossa função maior Sim, eu sou candidato a candidato em 2008 e tive uma votação superior na área de 3 milagros de seleções, mas que o fator de coligação não entrei em relação a ele. Em 2012, eu não participo das seleções, porque eu fui participando de um concurso público, eu conheci o fator de classe, passei um condador, um dos condadores do serviço público municipal, passei em primeiro lugar e tive que assumir em 2012 esse cargo que perdura até os dias de hoje. Em 2016, eu fui secretário de governo, secretário de cultura e presidente da Fundação Arte e Cultura de Ilha Béria. Em 2018, candidato a demonstração atual, eu tive 1.531 votos e em Ilha Béria, 1.271, para tentar assaltar que a gente fez uma campanha sem investimento nenhum. E agora, em 2020, nós estamos nessa disputa, uma disputa onde o núcleo para que se disputa esse posto para que é feito, ele é realmente limitado a aquelas pessoas com grandes investimentos financeiros em campanha, ou oligarquias, famílias de tradição política, oligarquias, como se chama a política. E eu sou um homem do povo, eu sou uma pessoa do povo, de uma origem bastante simples, porém, muito habilitado e bastante capacitado para desenvolver esse posto máximo da Prefeitura Municipal, por já ser um cara atuante na legalidade, sendo uma pessoa que é conhecedor das leis de gestão pública. Ditinho, você disse que fez parte dessa gestão, então, em 2016, como secretário. O que te fez deixar o lado de secretário? A perda das eleições. Eu estava num governo que disputou as eleições em outubro. Como não foi o vencedor, em 31 de 12 de 2016, eu cessei aquele compromisso de secretário municipal. Você estava na gestão, então, do ex-prefeito Colucci? Sim, sim, sim. Nessa gestão, você só fez parte como contador, como funcionário público? Então, quando eu fui secretário, eu já estava há cinco anos como contador na Prefeitura. E aí, nessa gestão toda, eu trabalhei nessa função. Trabalho nessa função, porque eu sou efetivo. Depois de prefeito, eu voltarei a ser contador e servidor municipal. E quero deixar aqui o meu abraço à categoria, ou seja, de dois municipais de Gabela, pessoas que precisam muito da proteção, do carinho do seu gestor, do seu mandatário, e também interferir muito em algumas categorias, principalmente dos motoristas, dando uma isonomia, uma igualdade com relação aos motoristas da Câmara Municipal. Você disse que é contadora, então, entende um pouco das mudanças do município. Qual é a situação hoje do município de Gabela? Qual é a saúde que vai ter por nós para o município? Nós temos uma condição diferenciada, eu creio. No Brasil, até 40 mil habitantes, Ilha Bela é o maior orçamento, fruto, oriundo da exploração do petróleo, dos coelhos. O que ocorre é uma péssima distribuição, o que ocorre é um desplanejamento, o que ocorre é a priorização por desapropriações e gastos que são considerados desperdícios orçamentários, fazendo com que meia dúzia tenha uma vida diferenciada no sentido de oportunidades, e milhares de famílias estão não podendo desfrutar de um privilégio de um município bilionário. O próximo prefeito que assumir aqui a cidade de Gabela, o que foi a sua cidade que vai convidar a prefeitura? Ele vai encontrar um lançamento incrível de 1 bilhão e 100 milhões projetados para 2021, porém, nós temos que entender como será o curso da vacina, que vai poder entender como a gente vai caminhar com a sociedade, se de repente nós tivermos a vacina no início do ano e a sociedade toda, o estado de São Paulo, é impunizado, naturalmente, Ilha Bela também, é um cenário, se não, nós temos que entender todo esse protocolo da OMS e da saúde estadual e municipal, nós temos que gerar emprego de imediato, nós temos que ter investimento, com 10%, 10% do orçamento projetado para 2021, se você pegar 10%, que são 100 milhões, e investir em saneamento básico, que é de longe a maior necessidade do município, porque eu estou falando de coisa básica, nós temos que melhorar a saúde da cidade, investir em saneamento básico e, assim, ajustar a questão do turismo e, naturalmente, o crescimento econômico e a qualidade da vida social de Ilha Bela. Ilha Bela é uma cidade, teoricamente, segura, né? Os problemas aqui com os dados públicos, são relacionados à avaliação doméstica, a escupros e outros, que não tem muito a ver com o assalto do Brasil, mas nós temos uma parceria com o Sindicato, que é o Sindicato da Unicidade de Polícia do Estado de São Paulo, de Polícia Judiciária. E tem uma pergunta para fazer para você. Coloca na tela, por favor, produção. A criminalidade é uma das grandes preocupações da população do Estado de São Paulo. Qual a sua proposta para a melhoria da segurança pública do município? Essa é a doutora Rafael Galinati, presidente do CIDFESP, né? Que é o Sindicato da Polícia Judiciária. Então, o que foi a resposta? O nosso objetivo, ele é reduzido. Isso complica um pouco o monitoramento da Polícia Militar. Nós queremos criar uma guarda municipal preparada, capacitada para, junto com a Polícia Militar, estabelecer um grau maior de segurança. Também implantar um projeto. Projeto não. A gente efetivar uma situação de monitoramento de câmeras, mas de câmeras, de um projeto com produtos de melhor qualidade, para que a gente possa realmente entender nos pagos do câncer da cidade o que está acontecendo, principalmente os lugares mais afastados e periféricos. Também continuar com a atividade delegada, isso é importante, para ajudar os policiais, e também criar, se possível, uma guarda costeira. Uma guarda costeira, assim como uma guarda municipal, mas blindar um pouco a nossa costa, porque as pessoas vão se lembrar que houve uma onda de estouros de cara de bancos aqui na terra. Nós tivemos ali há 3, 4, 5 anos atrás, uma onda incrível. Coisas que para nós foram muito assustadoras, saber que nossos bancos, nossas agências bancárias, foram todas estouradas. Então, é uma coisa para se pensar. Você tocou um assunto interessante. No último feriado, a Bela recebeu muitos turistas, e com isso, os turistas deixaram a cidade completamente devassada, suja. E a informação que nós recebemos do governo do Estado de São Paulo é que a Pau de São não havia se preparado, solicitado. Então, é um efetivo especial da polícia militar para ajudar a produção desses turistas aqui na cidade de Bela. Você falou sobre a operação de entregada. Para qual período seria a operação de entregada, como é esse que já é? A temporada é o nosso grande marco na questão da receita, do enriquecimento econômico. E vale a lembrar que nós estamos com uma pandemia, e para o início do ano da temporada, é inevitável a vida do turista, mas também, com isso, grandes problemas podem ser atingidos, e o que afasta depois do turista. Eu entendo que há um grande desplanejamento nesse governo. O governo totalmente despreparado, que já começou com um prefeito que foi caçado, em dois anos de mandato, Ilhabela tentou com as páginas dos jornais policiais, investigação da Polícia Federal, Polícia Civil. É isso que recebeu para o Ilhabela nos últimos quatro anos. Então, realmente, está difícil para que eles possam acertar até o final desse ano. Mas a gente já tem um entendimento disso, isso a gente conhece, Ilhabela, a gente precisa conversar com a sociedade organizada, a gente precisa juntar, a gente precisa juntar a promotoria pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a sociedade civil organizada, todo mundo ajudando, com feedbacks, com sugestões, a elaborar um plano de gestão por quatro anos. É que é verdade que você tem um planejamento, mas as situações vão acontecendo, e você não pode ir improvisando. Você tem que prevê-las por conhecer o município, e a pessoa que não conhece o município, realmente, é difícil fazer uma boa gestão, porque não adianta conhecer a orla da praia, onde tudo é muito bem vigiado. Tem que conhecer buraco de fundo, buraco do morcego, tem que conhecer Senzala, tem que conhecer Morro da Irene, tem que conhecer o Morro dos Mineiros, tem que conhecer a comunidade do Bixiga, tem que entender o que essas pessoas passam lá, a nível de periculosidade, porque nem todos os fatos ocorridos são registrados na delegacia. E qual é o seu programa de governo para essas pessoas em termos de regularização mundial? A gente precisa receber dessas pessoas a contribuição. Enquanto elas continuam irregulares, a gente não tem nem noção do contingente que estamos governando. A gente acredita que são 40 mil pessoas, mas como você não regulariza as suas terras e suas famílias, esse contingente, você não tem uma precisão se você tem 50 mil ou 40 mil. Essas pessoas, por direito, já estarem estabelecidas na cidade, elas precisam da sua idoneidária. Elas não podem ser tratadas como invasoras. Você, migrante, seja ipano, italiana, seja ipano, cearense, paraivano, pernambucano, baiano e mineiro, são tratados como invasoras quando vocês vieram para cá para conquistar, não, conquistar sua dignidade, sim, mas também contribuir para a construção de Ilha Bela. Então, não podem ser mais marginalizados. Temos que reconhecer os seus direitos, fazer a regularização de suas terras e dar para você o direito também de dar um retorno para o município a nível de imposto. O seu candidato, no seu plano de governo, o que você considera a educação? Para a educação. A gente precisa muito para a educação dar uma importância da qualificação para o profissional da educação. Eu vejo professores que dão aula em dois períodos, eles não têm nem a merenda. Esse governo não dá merenda escolar. O professor não pode comer na escola. Então, por exemplo, ele dá aula em Itaguaçu, mas ele mora na Armação. Então, ele tem que sair de Itaguaçu e almoçar na Armação e depois dar aula no Bexiga. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Nós temos que dar uma boa internet de qualidade, definitivamente Ilha Bela. De tudo, dá de boa internet. Até para as licitações eletrônicas, a gente não consegue fazer porque eu tenho uma internet de qualidade. Então, como eu posso dar tablets, seja, tablets para as crianças estudarem em casa, online, porque isso pode ser um procedimento posterior à pandemia, se elas não têm uma internet. Como fazer isso na periferia? Lá em cima dessas regiões que eu falei, tem que ter internet de qualidade. Nós temos dinheiro para isso. Nós temos que contratar empresas eficazes na questão de internet. Nós temos que melhorar a condição dos prédios públicos. Nós temos que fazer com que o professor, além de ser capacitado, ter a oportunidade disso, mas seja uma coisa constante para a gente poder atingir o IDEC. porque nós estamos muito abaixo dessa classificação em relação a outros municípios. Agora, não justifica pelo valor do orçamento que nós temos, pelo orçamento bilionário. E investimento em educação não é pintar três, quatro vezes os colégios para dar carta-convite a pessoas amiguinhas. De 330 mil reais cada uma para pessoas amigas, somando de 330 mil de carta-convite para cada profissional amiguinho do governo pintar os colégios, isso não soma para o investimento em educação, e sim consumo do dinheiro direcionado no viés de percentual para a educação. Para a gente encerrar, quando eu quero a sua proposta, eu gostaria de agradecer a sua saúde. O senhor disse que pode passar de 40 mil, porque não tem esse mapa realmente desenhado de maneira correta, qual seria a sua proposta para a educação? Olha, nós vamos votar a dignidade dos educadores, né? Nós temos que entender que a nossa educação, a nossa educação é a chave para a nossa evolução. Uma pessoa educada, ela consegue conduzir suas ações para a sustentabilidade, aprender a lidar com o lixo, que é um grande problema da cidade, ela vai entender a cobrada do governo com eficácia, porque ela está sendo instruída, nós temos que criar, nós vamos criar no plano de governo, a creche no período noturno, para que a gente possa alfabetizar os adultos. E as mulheres querem fazer sua faculdade, chegar no ensino médio, e não conseguiram mais porque elas se tornaram mães, que elas possam atravessar para São Sebastião, para Caraguá, para ver suas faculdades, mas também, a gente vai implantar a EPEC em Imbabela, e que elas possam se formar, seja uma professora, seja uma advogada, e a creche noturna, ela é um projeto nosso para a educação, e também, nós temos que entender muito o valor do primeiro, do primeiro ensino, e também a evasão escolar, que as pessoas têm que escolher trabalhar ou estudar, ainda na adolescência. Vamos inibir, proibir a evasão escolar. Esse é o candidato Ditinho, aqui de Imbabela, pelo Partido Prox, apresentando as suas propostas, candidato, obrigada pela sua participação, suas considerações finais. Por outro dia, por outro dia, a grande maioria de vocês, nós estamos numa área difícil, é preciso que você escolha o seu prefeito, no dia 15 de novembro, escolha, olhe para essa pessoa, veja a imagem dela, não busque identificação, nesse seu candidato, entenda, se você tem hoje o contato direto com ele, se são apenas os casos eleitorais que estão levando papeizinhos, na sua casa, porque eles não têm coragem de ir, busquem alguém que possam, que autenticadamente, possam lhe levar acessibilidade à prefeitura. Porque é inadmissível que você eleja um governador, um governante, um líder, e ele, depois se despreza e se torne, não um prefeito servidor e seu empregado, e sim um imperador inacessível. Tome cuidado com isso, tá? E cumpre essa confusão, cumpre o seu direito cumpre, abraça o seu direito de votar, abraça o seu direito de votar, participe da eleição, não vote em grano, vote e ajude a apodar a sua qualidade de vida. Muito obrigada, esse foi o Ditinho, o candidato, o Proz e a Bela, discutindo, então, as eleições aqui, para você que nos acompanha pelo Facebook, agradeço por sua participação, migra para lá, gente, na notícia do povo, é música de informação da palma da sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, lembrando que todas as quintas e sextas, nós conversaremos, sabade, teremos os candidatos aqui do litoral norte, para vocês aqui da região, então, continuem ligados em nossa programação. Obrigada, ótima tarde, até já. A plataforma de comunicação digital à Guardiã da Notícia define as datas das entrevistas. A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Oferecimento e veloz e veloz a sua conexão. Legenda Adriana Zanotto Coliseu da Guardiã. Entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã. A sabatina com o seu candidato. A Guardiã da Notícia Coliseu da Guardiã.